Música Olá amigos da TV Câmara no Ar, mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Em destaque a atuação dos vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. Nesta edição vamos conversar com Paulo Maranata, vereador eleito, titular de uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Araraquara. Ele esteve por 11 meses na Prefeitura atuando como Secretário de Serviços Públicos ao ocorrer o desmembramento. A criação desta pasta ao ser desmembrada da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura. E vamos começar a conversa com Paulo Maranata. Tudo bem Paulo? Tudo bem. Falando primeiramente da sua atuação como secretário. Um balanço da sua passagem pela Prefeitura foram 11 meses, mas 11 meses que foram intensos, né? De fato foi 11 meses intensos onde conseguimos construir alguns projetos que veio a ter um bom resultado para a população de Araraquara. E a pasta de serviços públicos é uma pasta sempre polêmica, sempre contestada, muito cobrada pela população. Afinal de contas as coisas acontecem e a atuação tem que ser rápida para resolver os problemas, atender as demandas, né? Exatamente. A atuação tem que ser rápida, tem que ser bem breve e a população cobra, porque é um serviço, é uma coisa constante. Ela não tem parada. Hoje você faz e amanhã retorna fazer novamente. Choveu, o mato cresce. Choveu, o mato cresce. A sujeira fica no local e tem que ser limpo. A luz acaba queimando, né? Então é uma pasta que ocupa bastante trabalho e foi um trabalho intenso para que nós ficamos lá nos 11 meses. Você criou um canal de comunicação da população para com a Secretaria. É, criamos. Criamos o 0800, onde a Secretaria tinha muita dificuldade de ter aproximação com a população. Esse 0800, ele deu uma aceleração muito grande nas chamadas e no atendimento. Todos os atendimentos eram feitos no máximo em sete dias e antes era até chegar no procedimento normal, levava 25 dias. Alguns projetos de revitalizações também foram tocados pela sua paz. Queria que você falasse sobre eles. É, um projeto que mais nos encantou em fazer foi a revitalização da Avenida Francisco Vaz Filho, onde nós fizemos algumas melhorias. Tiramos aqueles postes que faziam anos que estavam ali, depois de décadas aí que estavam parados, sem utilização. Eram utilizados ainda pela CTA, né? Exatamente, era utilizado pela CTA. E foi retirado aqueles postes, foi retirado muitas arborizações como murtas, hibiscos, que estavam praticamente quase chegando a entrar na Avenida e colocamos aí uma revitalização. Fizemos todo esse trabalho, construímos canteiros para a impermeabilização não ser 100%, colocamos algumas palmeiras e fizemos aí a troca da iluminação pública. Também, antes de sairmos, já tínhamos começado a revitalização da Avenida Porfírio Marques de Andrade, aonde também estaria sendo feita uma nova revitalização. A Porfírio é uma paralela acima da Maurício Gale, nem tão conhecida assim na cidade, mas muito importante para os moradores daquela região, aliás, região que está experimentando um crescimento muito grande também, né Paulo? É exato. Eu não consegui terminar na saída minha da secretaria, não consegui concluí-la 100%. Deixamos aproximadamente 70% executado, mas aí o novo secretário está dando continuidade a essa avenida. Também fizemos algumas obras de iluminação pública, como o Bosque dos Amigos, né? Mais de 10 praças foram revitalizadas, iluminação. Também deixamos o projeto da iluminação, que agora tivemos aí um avanço muito grande com o dinheiro do governo federal, onde a CPFL vai ter aí um trabalho constante. Chamou atenção também uma máquina que foi comprada na sua atuação, na sua passagem pela secretaria, que acelerou o processo de substituição das árvores da cidade. Que máquina é essa? Nós tivemos aí a aquisição desta máquina, uma destocadora. Tínhamos na nossa chegada uma demanda muito grande, a média de mais de 2 mil árvores, esperando a retirada com cupins, com árvores que já teriam o tempo de vida já praticamente vencido. Como a gente atendia muito pouco pela estrutura montada na secretaria, Conversei com a equipe técnica e automaticamente essa máquina chegou e nós conseguimos aí mais de 1.000% de aceleração nessa quantidade de árvores. Hoje a cidade consegue atender com uma agilidade muito grande, tá? E nós aí hoje não tem tanta árvore a ser retirada como tinha na entrada minha na secretaria. Você também, a sua pasta, na sua atuação, no seu período de passagem pela secretaria, também fez alguns, modificou alguns procedimentos no cemitério São Bento. Quais foram esses procedimentos? É, mudamos algum procedimento que nós tínhamos como meta trabalhar em cima do índice que estava muito grande no problema que a cadeia tinha, né? E nós tínhamos uma reclamação dentro do cemitério do São Bento. Como foi feita uma força-tarefa no início da nossa pasta, para que a gente diminuísse esse procedimento que era um alto índice de dengue, nós também recebemos essa reclamação do cemitério. Então nós destruímos os tanques, que é onde tinha a possibilidade de ter o mosquito da dengue, né? Ficava água parada. E também fizemos aí um procedimento que seria o site do cemitério, que agora o novo secretário vai dar continuidade e que isso vai para frente também. É um acesso da população às informações que ela precisaria ir até lá consultar nos livros, né? É, exatamente. Desde facilitar à população esse serviço, nós teremos todas as informações dos cemitérios da cidade. Tanto para quem acaba tendo óbito de imediato, que muitas vezes a gente acaba passando despercebido, que é um serviço que é necessário para a população, como também essa dificuldade que as pessoas querem saber dos parentes antigos e acaba não descobrindo. Para concluir a nossa conversa, Paulo Maranata, vamos falar sobre limpeza pública na cidade. É um assunto sempre constante e pertinente em todas as conversas referentes a essa pasta. Você conseguiu evoluir esse serviço na cidade? É, nós evoluímos bastante pela dedicação, pelo trabalho da equipe. Criamos alguns procedimentos diferenciados. Esse serviço é um serviço constante. A população precisa contribuir, colaborar. Porém, o serviço que nós criamos foi agilidade, prestação rápida de serviço e atendimento à população. Sabemos que a população muitas vezes acaba causando algum transtorno, mas nesse período trabalhamos na educação da população e trabalhamos para que eles pudessem ter aí o bom êxito na cidade. E em parceria com a Vigilância, com a Secretaria de Saúde, com outras secretarias da Prefeitura, esse trabalho de limpeza deve diminuir os índices de dengue na cidade. De fato, nós trabalhamos bastante com a Secretaria de Saúde, com a doutora Regina, com o próprio pessoal da Vigilância e tivemos aí bastante êxito. A prova é estar de mais de 300 casos, caiu para um dígito. Então, um dígito na cidade de Araraquara é um número do recorde e a gente fica muito feliz, porque foi um trabalho constante e aí teve um resultado brilhante. Pegamos bastante pesado nessa parte de limpeza e tivemos aí o êxito total da equipe, tanto da Secretaria de Serviço como também da Secretaria de Saúde. Bem-vindo novamente à Câmara Municipal de Araraquara. nesta edição do programa Vereadores em Ação, nós conversamos com o vereador Paulo Maranata. Até a próxima edição.